A UPF recebeu a visita do Secretário Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Na visita ele conheceu o Parque Científico e Tecnológico, o UPF Planalto Médio e também empresas parceiras da Universidade. O Secretário Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, Armando Milione, foi recepcionado no gabinete do reitor da UPF para conhecer mais sobre a Universidade e sobre os projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos na área de inovação tecnológica. Estamos recebendo o Secretário Nacional de Desenvolvimento e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, o doutor Armando Milione, exatamente quando vem trazer informações a respeito de como o Ministério está vendo as ações dos parques científicos e tecnológicos, dos polos de desenvolvimento e vem aqui conhecer a Universidade Passo Fundo e o potencial que nós temos para fomentar desenvolvimento e inovação na nossa região. Em seguida, a Comissão da UPF acompanhou o Secretário até as instalações do UPF Parque que desenvolve novas tecnologias nas áreas de informação, alimentos, metal mecânica, biotecnologia, energia, saúde e agricultura de precisão. A Universidade de Passo Fundo fez um esforço fantástico para criar o parque tecnológico, o Governo do Estado aportou recursos, mas agora nós temos muito caminho pela frente. Nós nascemos, nós temos que agora cada vez mais buscar a sustentabilidade do nosso projeto e é essa a importância de receber o secretário, propondo, sugerindo novos programas e também recebendo dele a informação daquilo que está planejado para o futuro dos programas de parque tecnológico do Brasil. A tarde de visitas encerrou na BS Bills, uma das empresas parceiras da Universidade em desenvolvimento de novas tecnologias por meio do UPF Parque. Eu tinha informações a respeito, mas nada como estar presente no local. A Universidade de Passo Fundo é uma universidade conhecida e como eu fiz a minha vida na universidade eu tinha referências a respeito dela, mas não sabia dessas iniciativas que ela tem tido agora particularmente no seu parque tecnológico, é algo que começou em 2012, 2013, ainda está em construção. Então ele precisa de uma maturidade, precisa esperar algum tempo. Mas a julgar pelo ambiente geral que eu encontro na cidade, eu diria que as perspectivas são muito promissoras.